A cama amanheceu vazia, a noite foi escura e creia Previste que a gente unia, silêncio da minha companhia A gente briga todo dia, enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar, cê vai atender Diz que vai voltar, só pra me viver E se eu te disser que a vida tá bem Sei que vou mentir, se tenho pra alguém Então me diz, se ele faz Porque eu não quis, só te ligou Então me diz, se ele faz Porque eu não quis, só te ligou A tua paz, aqui, a tua paz Eu só quero ouvir tua paz A tua paz, aqui, só quero ouvir tua paz Aqui, não consigo explicar Não consigo explicar, o tempo para separar Ouso tua voz chamar, me dá vontade de chorar A gente briga todo dia, enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar, cê vai atender Diz que vai voltar, só pra me viver E se eu te disser que a vida tá bem Eu sei que vou mentir, se tem outro alguém Então me diz, se ele faz Porque eu não fiz, só te liguei pra ouvir Então me diz, se ele faz Porque eu não fiz, só te liguei pra ouvir A tua paz, aqui, a tua paz Eu só quero ouvir tua paz Aqui, só quero ouvir tua paz Aqui